O site Júris 360 inova a tradição jurídica, levando a todos uma plataforma de informações sobre direito de forma simples e direta. Juntamente com o Simples, querem levar até você mais entendimento jurídico e, consequentemente, maior segurança para a sua empresa. Primeiramente, gostaria de apresentar a vocês o canal Júris 360. O objetivo deste canal é levar até vocês, pessoa física, pessoa jurídica, informações sobre leis, direitos que vocês possam ter conhecimento e, ao mesmo tempo, se defender quando seus direitos estão sendo violados. Este canal leva até vocês conhecimento sobre direito do consumidor, direito das obrigações, áreas tributárias, que é muito importante para as empresas. Qualquer pergunta que quiserem fazer, acione o canal através das redes sociais, nas lives e vocês podem entrar no site e fazer o questionamento através do WhatsApp. Gostaria também de apresentar nosso colega e amigo, Dr. Cláudio Ramos, especialista em Direito Digital. Amigos, venho trazer um convite especial para dia 28 do 10. O canal Júris 360 traz informação de valor, conteúdo técnico, para que você tenha mais sucesso na sua organização. Nós estaremos tratando a Lei Geral de Proteção de Dados, com ênfase nos impactos dela nos recursos humanos. E nós sabemos que as micro e pequenas empresas representam 52% da mão de obra formal do Brasil. Então, você que tem empregados, você que tem prestadores de serviços, clientes, deve se ocupar desse tema, a proteção dos dados das pessoas físicas. As sanções administrativas já estão em pleno vigor e uma delas fala em multa de 2% do faturamento líquido até 52 milhões de reais. Então, venha buscar informação, conhecimento para promover a adequação a essa Lei Geral de Proteção de Dados.